Tudo bem, Alan Gani? Tudo bom, Rafael Colombo. Bom também. Olha, Gani, a gente vai falar um pouquinho sobre declarações dadas pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele afirmou que a trajetória da inflação no Brasil surpreendeu em 2023. A coisa foi mais tranquila do que ele esperava. E falou sobre o combate à inflação para 2024, para 2025 também, projetou o médio prazo. Vamos acompanhar. Elas estão estacionadas em 3,5 tem algum tempo. E a gente entende que, à medida que a inflação vai convergindo, eventualmente a gente vai ter uma melhora dessas inflações. Obviamente, nas inflações longas tem um componente de fiscal, tem um componente de incerteza em relação a qual vai ser a função reação do Banco Central à frente. Mas acho que são coisas que o tempo vai se encarregando, vamos dizer assim, esses são ruídos que o tempo vai se encarregando de limpar. Quando a gente olha a taxa de juros real e nominal, eu vejo muita gente dizendo, não, essa taxa de juros real não caiu no Brasil. E se você faz uma conta da taxa de juros que existe hoje, no curto prazo, e a inflação que está medindo o passado até hoje, essa não é a taxa de juros real que você consegue exercer. A gente estava até conversando fora do ar, o mandato dele termina agora no meio do ano, né? É a primeira experiência que a gente tem de um Banco Central independente e de um presidente de Banco Central, nomeado por um presidente, cujo mandato ocupa metade do mandato do presidente adversário daquele que fez a nomeação. Começou de maneira muito atribulada a relação, mas agora a coisa parece ter entrado num patamar mínimo de civilidade, até porque o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros. Mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse aí que positivamente a queda da inflação o surpreendeu. A inflação se comportou de maneira melhor do que ele esperava. Foi para você também uma surpresa, Gani? Olha, eu acho que ele foi modesto. A equipe dele, os diretores do Banco Central, eles fizeram um bom trabalho nessa queda da inflação. Vamos lembrar que no início do ano existia toda uma pressão para se aumentar a meta inflacionária, como se a inflação já tivesse sido um jogo perdido. Então, lá para 5% e eles mantiveram em 3,25%. E também resistiram a todas as pressões e não foram poucas publicamente do presidente da República para uma redução da taxa de juros. E eles entendiam que naquele momento não era adequado reduzir a taxa de juros, colocar mais dinheiro no mercado, porque isso ia potencializar a inflação. Resistiram as pressões, fizeram o ajuste no momento certo, reduzindo a taxa Selic no momento mais adequado, e com isso conseguiram trazer a inflação para um patamar mais saudável. A meta esse ano é de 3,25%, podendo ter uma tolerância para cima de 1,5 pontos percentuais. Ou seja, 4,75%, muito provavelmente, segundo as projeções do mercado, a inflação deve ficar em torno de 4,5%. Ou seja, dentro deste intervalo da meta, e os investidores, os empresários, estão bastante otimistas com este cenário inflacionário mais benigno, Colombo. A Standard & Poor's melhorou a nota do Brasil ontem, e a agência de classificação de risco. Nós éramos BB menos, e agora somos BB com perspectiva estável e eventual recuperação da nota no médio prazo. A Standard & Poor's cita a aprovação da reforma tributária, o avanço de reformas feitas constantemente ao longo dos últimos anos, e faz ali um alerta sobre a situação fiscal do país. O que é que a gente precisa fazer para continuar nesse rumo, para obter novamente a nota de crédito, Gani? Pois é, a gente ainda é considerado grau especulativo. Quando a gente atingir o BBB menos, o BBB menos, a gente passa a ser o grau de investimento. Então, isso é um selo de bom pagador, o dinheiro vem mais facilmente para o Brasil. Tem fundos lá fora que só investem em países emergentes se tiver... O Brasil tinha essa nota? Tinha, tinha, perdeu em 2015 por conta do fiscal. Governo Dilma. E aí, a partir de 2016, precisamente, houve uma série de reformas aqui, houve o teto de gastos, a reforma da Previdência... Trabalhista. É, reforma trabalhista. Enfim, reformas que tiveram algum impacto nas contas públicas e diminui toda essa probabilidade de calote maior do governo brasileiro. Então, por isso que, ao longo dos anos, a Standard & Poor's, ela não olha só o atual momento, mas, ao longo dos anos, o que foi feito nesses últimos anos, e aí melhorou a nota do Brasil. É claro que a reforma tributária também foi vista de uma maneira positiva pela Standard & Poor's, por essas agências, pelo mercado financeiro. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas em relação à reforma tributária, mas o entendimento foi positivo. E aí, houve essa revisão da nota. O que precisa ser feito, Colombo? Precisa ter uma política muito clara do corte das despesas públicas e não apenas focar em medidas de arrecadação. Se a gente continuar nessa toada, muito provavelmente, a gente pode se surpreender aqui com uma revisão para um BB+, e aí, finalmente, o BBB, o grau de investimento, que seria ótimo para o país. Muito bom. Daqui a pouquinho, o Gany volta para a gente falar um pouquinho mais de economia aqui no Jornal da Manhã. Paula. E aí, o Gany volta para a gente falar um pouquinho mais de economia aqui no Jornal da Manhã. Obrigado.